As folhas devem ser coletadas juntamente com os talos e colocadas à sombra por um período aproximado de 10 dias. A secagem é ao ar livre e as folhas devem formar uma fina camada. O ponto esperado é quando as folhas estiverem desidratadas e quebradiças. Em seguida, separam-se as folhas dos talos, já que apenas elas serão utilizadas. As folhas são moídas e transformadas em um pó que será usado no preparo do extrato. Conforme a região do país, varia o teor da substância, chamada azadiractina, que dá à planta o poder de controlar a lagarta. Na região de Sete Lagoas, que fica no centro de Minas Gerais, a maior concentração dessa substância é nos meses de março e abril, logo após o período chuvoso. Entre junho e setembro, quando chove pouco, a concentração diminui. Para o preparo do extrato, colocam-se entre 113 e 150 gramas do pó de folha do nin por litro de água. Ao misturar o pó na água, deve-se mexer bem, para que a mistura seja homogeneizada. Em seguida, deixa-se a mistura em repouso, por 24 horas. Uma recomendação importante é não encher o recipiente até a borda, e isso por causa do volume da mistura, que naturalmente irá aumentar, em função da hidratação do pó. Após o período de 24 horas, deve-se coar o extrato, usando-se um tecido de algodão ou organdí, e evitando-se resíduos de partículas na cauda. Para aplicar o extrato aquoso de nin na lavoura de milho, não é complicado. A eficiência para o controle da lagarta ou do cartucho na planta de milho depende de vários fatores. Há necessidade de se fazer três aplicações com intervalo, a cada dois dias se faz uma aplicação. Outro fator importante é a barra de aplicação. A barra de aplicação foi desenvolvida na Embrapa Mirissorgo. É uma barra que é curva, que permite uma boa molhabilidade da planta de milho. Existem dois bicos laterais, que molham a planta de milho lateralmente, e um bico central molhando o cartucho da planta de milho, onde a lagarta está localizada. O extrato deve ser aplicado quando a lagarta estiver com menos de oito dias de idade, ou seja, com menos de um centímetro de comprimento. Para lagartas mais desenvolvidas, a eficiência do controle diminui. O melhor controle da lagarta é conseguido depois de três aplicações, com intervalos de dois dias entre elas. É uma opção a mais para o agricultor controlar a maior praga do milho no Brasil, e com isso, diminuir as chances de prejuízo em sua produção. Legenda Adriana Zanotto